A Câmara do Recife recebeu a visita de alunos do Colégio da Imaculada Conceição, que fica no bairro do Barro. Foram 54 alunos do sétimo ano. Eles conheceram o plenário da Casa de José Mariano e aprenderam com a vereadora Gorete Queiroz como funciona o Legislativo Municipal e que uma das funções dos vereadores é criar leis, mas que os parlamentares também têm outras atribuições. Eu aprendi sobre os vereadores, que eles fiscalizam o prefeito. Eu também aprendi que cada um tem sua causa para proteger e a da Gorete era o meio ambiente e a causa dos animais. E eu achei muito isso interessante porque hoje em dia os animais estão muito fora da sociedade. Eu acho que eles devem ter um lugar maior para as pessoas. Eles fiscalizam o prefeito e a sociedade daqui fiscaliza eles. O principal objetivo do colégio, ao trazer os alunos para conhecer a Câmara, foi desenvolver com as crianças o tema da Campanha da Fraternidade de 2019, que aborda a necessidade de adoção de boas políticas públicas para a sociedade. A vereadora Gorete Queiroz falou sobre a importância de abrir as portas do Legislativo Municipal para as novas gerações. Falar com crianças é muito bom. Isso aí faz parte da nossa essência. Criança é tudo. É o nosso futuro, é a nossa realidade. E a gente ter oportunidade de falar com as crianças, explicar o que é a Casa do Zé Mariano, explicar que eles fazem parte disso aqui, até como população. Informar que a família, a comunidade é que tem que fiscalizar o trabalho dos vereadores. Foi muito bom a participação deles também, interessados em saber como é que a gente atua, de que forma os projetos são realizados, de que forma o poder público tem que fazer políticas públicas. Isso foi muito legal e eu acho que eles entenderam direitinho. Tchau, gente. Tchau, tchau.